Rápida, e a textura dele é bem leve, tá? Vou ler aqui, ó, aplicar diretamente sempre pela manhã e à noite, sempre com a pele bem limpa, tá bom? E pra baixo e pra cima do pescoço também pode ser passar o produto, tá? Ó, o gel, aqui fala que o gel, é, creme minâncora, anti-sinais, foi desenvolvido para revitalizar, hidratar todos os tipos de pele. Então, tipo pele seca, mista, oleosa, todos podem usar, tá? E seu uso diário reduz as linhas de expressões, tá? Deixa a sua pele firme, lisa e macia, tá bom? Então, olha, foi essa, essa caixinha veio nessa caixinha, tá? O produto é pequenininho, tá? Não muito pequenininho, né? Ó, e é 40 gramas, dá pra você usar aí, acho que um mês, mais ou menos, tá? E, gente, ele... Vamos ver o cheiro, tá bom? Eu ainda não passei, não sei como que é, deixa eu ver. Ó, ele é um gel mesmo, tá vendo, ó? Ele é um gel, ó, vamos ver a absorvação. O cheiro dele é bem agradável, não é forte, tá? E eu vou começar o tratamento usando ele todas as noites. Eu não gosto de usar creme durante o dia, porque parece que minha pele fica muito oleosa. Mas eu vou começar a estar usando ele durante o dia, tá? Eu esfoliei a minha pele com creme magilena, que eu já falei aqui no canal pra vocês, de erva doce, muito bom, por sinal. Então, me não curarei de parabéns, né? Lançando essa novidade. Ó, tô passando. E ele vem sequinho, não deixa a pele oleosa pelo que eu tô vendo. Ele seca absorve... Absor... Absor... Absorve... Absorve rápido, ó. Eu vejo que ele absorve muito rápido. Não é aquele creme que você passa e fica horas, né, alisando pra ele secar. Então, passei só um pouquinho. E o cheiro dele, gente, é agradável, não é forte. É um cheiro suave. A textura dele é de um gelzinho mesmo. E eu vou começar a estar usando ele todas as noites, né? Ó. Eu sempre vou... Olha, gente, absorveu super rápido. Muito rápido mesmo. Se você gosta de usar o creme durante o dia, pode usar durante o dia, porque não vai deixar a sua pele oleosa. Tá? Ó. Gostei. Gostei mesmo. E o custo-benefício dele é bem baratinho, não é caro. Tá? Às vezes a gente compra um creme tão caro e não faz efeito nenhum. E o baratinho é o que faz mais efeito. Tá? Então... Eu sempre gosto de estar variando, sabe? Sempre... Não tá sempre utilizando a mesma, as mesmas, as mesmas, as mesmas coisas. Tá bom? Então... É isso, gente, ó. Acabei de passar no meu rosto. Ó. Minha pele tá limpa. Ó. Passei. Uhum. E agora eu vou dormir, tá? E é isso, gente, ó. É esse aqui. 40 gramas. É rápida absorção. A textura dele é bem levinha, ele é bem levinho. E reduz linhas de expressões e rugas. Tá, ó. Passei. Ó. Aplicar diretamente pela manhã, à noite, no pescoço também, com os movimentos entre as extremidades do rosto para baixo, para cima do pescoço, até a completação da absorção. E o cheiro dele é super agradável, tá? Valor R$18,75. Vem nessa caixinha. Vale muito a pena. Tá bom? E aí, se você comprou, se você já utilizou, me deixa nos comentários aqui abaixo e me fala a sua opinião. Tô começando a usar ele agora. E eu já gostei dele, por ele ser bem sequinho, tá? Ó, bem sequinho mesmo. Novidade aí, ó. Novo. Da minâncora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo pra mim. E até os próximos vídeos. Beijos. Tchau e compre esse.